Bom dia pessoal, aqui é o Poison Plantio com a vontade de Deus, porque Deus nos fortalece sempre pessoal E hoje pessoal, eu estou com uma super dica para vocês Hoje pessoal, eu vou estar ensinando a vocês a estar fazendo um excelente adulto Voltando aqui meu povo, hoje eu vou ensinar a vocês a dar café a suas plantas Vocês já viram isso, como é que vocês vão dar café a elas Elas ficam bem adubadas Quando você dá café a sua planta, se a terra da sua planta for um pouco amarelada, branca Com o tempo ela vai ficando preta E depois de muito tempo mesmo, ela fica uma terra muito boa, adubada, muito preta Então hoje o vídeo é esse, nós vamos estar ensinando a vocês A mesma coisa, o café de como nós tomamos Porém tem algumas cautelas Que nós vamos estar passando para vocês agora Então vamos lá Eu estou aqui gente, com um copo aqui que eu acabei de fazer essa dosagem Para um copo assim, pela metade Vocês vão estar adquirindo Uma colher dessa aqui, nem rasa e nem muito chia Uma colher média, vocês vão botar aqui Porque vocês vão mexer Vocês vão mexer Esse nosso adubo, esse café que nós vamos dar na nossa planta A água não pode estar nem gelada e nem quente Essa é uma dose é para você adubar Lembrando que essa adubagem, gente Ela é uma vez em cada sete dias ou a cada quinze dias Não pode fazer diariamente Então vamos lá Você fazendo isso aqui, você já está pronto para você adubar Esse daqui eu botei mais forte Porque nós vamos adubar agora E para estar mostrando a vocês como é E aqui nós temos outra dosagem Que está aqui já um tempo já Essa dosagem Tem mais de vinte e quatro horas Por quê? Porque para ficar mais concentrado, gente Então eu quero dizer o quê? Em quinta ml Eu botei uma tampinha dessa daí De café, dessa tampinha aqui Eu botei um aqui dentro E deixei já aqui Já tem vinte e quatro horas Eu vou deixar mais tempo Por quê, gente? Porque você concentrando o café dentro da água Você vai estar deixando ele mais forte Ele mais apurado Está entendendo? A borra do café nós utilizamos muito Quando nós tomamos café na nossa casa Eu não sou muito chegada tomando café direto Mas eu tomo de vez em quando A borra do café você pode utilizar também do mesmo jeito Que você está fazendo Mas isso aqui é Você seja uma pessoa que nem eu Que você não vai vir tomando muito café Você pode fazer desse mesmo jeito aqui Então vamos lá Preparando aqui Eu já preparei Eu deixei uma muda aqui Linda De alfavaca Que nós preparamos por estaquia Mais uma mentira do canal Que o povo sempre tem uma aí Que diz que é mentira Que então Mais uma mentira aí Como vocês estão vendo Está linda essa muda Ou não está? Eu adubei ela Já faz quinze dias, gente Que eu adubei ela com esse Esse pó desse café E como vocês estão vendo Aqui está a terra Está cada vez ficando mais preto E É a folha da alfavaca, gente E é deliciosa Cheirosíssima E você precisa Está aí Fazendo aí Um estaquia dessa belíssima pronta Então vamos lá Nós vamos estar adicionando aqui Um pouco Como vocês estão vendo Botar uma dosagem Legal aí Para ver se Deixa descer mais Vai dar uma adubada Bem legal Se molhar embaixo Eu paro Porque ela já absorveu Todo O nutriente Então estou vendo Que ainda não Vou botar a mão um pouco Eu acho que agora Vai Agora não Já está bem adubado E é isso aí, gente Vocês podem estar fazendo aí Esse negócio aí É bem fácil Sempre Você aí está alimentando Sua planta Se você é uma pessoa Preguiçosa Não gosta de estar cuidando muito Pelo menos Que você for fazer o seu café Lembre da sua planta Você fazer isso aqui Do jeito que eu fiz Você vai estar ajudando ela Nem que seja pouquinho Mas vai estar ajudando Então é isso aí, pessoal Nós vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Lembrando a vocês aí Que o Harmony do Botílico Já está disponível aí Com a gente aí Grandes quantidades Estaquias E mudas Tudo disponível aí Então atisapa aí Na descrição aí Do vídeo aí E é isso aí O canal ficou meio parado aí Esse tempo Mas nós estamos de volta aí Porque a gente está trabalhando muito Aí tem vezes que a gente Não está ficando com o tema Mas a gente já está de volta Na ativa aí E é isso aí, pessoal Fiquem com Deus E tchau, tchau